Música Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Palpite Feliz, concurso 1031. Bem-vindo, foi embora, pegou o caminho da roça, foi para a casa da vovó, tomar chá de erva-cidreira. 1032 ainda não está na mão, a Caixa está planejando os jogos com sua mente maquiavélica, derruba a lotequeira. Está vendo o meu joguinho aí? Particular, acertamos na mosca, batata freguesa, Palmeiras e São Paulo. Ouvi muitos comentários no meu WhatsApp, aqui mesmo, dizendo que o Palmeiras estava melhor, que ia destroçar o São Paulo e eu fui na minha intuição. Não tem jeito, a intuição não falha, não falha. Red Bull, o Bragantino aprontou, eu já meti um triplo aqui porque sabia que esse jogo 2 sempre dá encrenca, ainda mais sendo no sábado, não é? Gol da portuguesinha, derrubou multidão. O que mais a gente pode falar aqui no sábado mesmo? O empate do Corinthians, que é pipoqueiro, pipoqueiro de longa data, pipoqueiro de crachá, iria pipocar bonito. O empate do Sport, que já era esperado, não é? E a outra portuguesinha que aprontou foi a portuguesa carioca, que perdeu do Bangu. Se esse gol do Bangu não saísse, eu passava pelo sábado tranquilo, dando risada, não é? Com um joguinho barato, um jogo particular meu. Fizemos aí uma média de 10, 11 pontos. Eu acho que o bolão também foi isso, com o desdobramento, porque alguns secos, alguns prognósticos que deveriam acontecer de uma forma seca, pipocaram, pipocaram, não é? Eu esperava muito a vitória do Atalanta contra a Juventus e deu empate. Deu empate, quase deu acerto. Era um jogo para triplo também, não é? Com relação àquele outro jogo internacional, que foi quem o Arsenal e o Manchester United ganhou por 3x2 apertado no sufoco, mas venceu, deu a lógica e vai ter bolão, hein? Vai ter bolão da Mega 63 milhões, quero você participando. Está aqui o WhatsApp. O e-mail é palpitefeliz, arroba hotmail.com, que também é o nosso Pix. Não perca tempo, não deixe passar, porque vai ser agora quarta-feira. Então, perdendo essa chance de ganhar 63 milhões, talvez não tenha outra. Porque nós estamos sempre fazendo a eterno quadra na Mega, com um joguinho simples, um joguinho com três apostas, não é? Imagine com a quantidade de jogos que a gente vai fazer se não vamos pegar essa Mega aí pela cauda, não é? Quero você participando, conto contigo, porque só ganha quem aposta. Não dê mais um passo que eu corto a corda. Wure! U! 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 U!